Música Depois de quase um ano e meio de trabalho, o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher foi aprovado. Aqui, no Espírito Santo, a senadora Ana Rita fez a entrega do relatório com 1.045 páginas ao presidente do Poder Judiciário Capixaba, desembargador Pedro Valsfel Rosa. Nós estamos de mãos dadas com o Senado Federal, com o Congresso Nacional, nessa luta contra a violência, contra o feminicídio, contra a violência exercida contra as mulheres, apenas pelo fato de serem mulheres. Eu cumprimento a relatora da comissão, a senadora Ana Rita, dou os parabéns e tenho a certeza de que tudo faremos para que, em data futura, um outro relatório não contém informações tão ruins sobre o Espírito Santo e sobre o Brasil. O relatório final da CPMI da violência contra a mulher traz uma série de propostas de mudança na legislação e recomendações ao Ministério Público, ao Judiciário e ao Executivo para enfrentar um problema que atinge 34% das brasileiras. A reunião no gabinete da presidência contou ainda com a participação do desembargador Dair José Breguncio de Oliveira, que solicitou uma cópia do relatório para se inteirar das recomendações gerais do documento, que sugere ainda mudanças na lei Maria da Penha. Nós estamos apresentando diversos projetos de lei, são 13 projetos, 3 deles tratam de algumas alterações pontuais na lei Maria da Penha, para que fique mais claro a aplicação da lei, porque nós diagnosticamos que alguns magistrados têm uma interpretação não muito adequada sobre a lei Maria da Penha. Então, diante disso, nós apresentamos algumas alterações para deixar a lei mais clara, para que todos possam aplicar adequadamente a legislação. Quanto mais clara a lei, quanto mais extrema de dúvidas, melhor será para o juiz enquanto aplicador.